TÍTULO VI. CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS. Partigo XXI. O dia do servidor público será comemorado a 28 de outubro. Partigo XXII. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo, e incluindo-se o último, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia que não haja expediente. Partigo XXIII. Por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres funcionais. Partigo XXIV. Ao servidor público-civil, é assegurado o direito à livre associação sindical, e o direito de greve, na forma da legislação federal. Partigo XXV. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas, e constem de seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge, a companheira ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar. Sessão I. Das disposições finais e transitórias. Artigo XXVI. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos, ficam transformados entreênio, e a licença especial, em licença-prêmio. Parágrafo único. É mantida a progressão horizontal, como adicional por tempo de serviço, aos servidores que a, percebem na data da vigência desta lei, e cujo limite não poderá exceder de 80% do vencimento, bem como a gratificação de representação percebida pelos ocupantes do cargo de procurador do Estado. Artigo XXVII. O regime jurídico desta lei complementar, é extensivo aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Advocacia-Geral do Estado, Defensoria Pública e Serventuários da Justiça remunerados com recursos do Estado. Artigo XXVIII. Os poderes e órgãos do Estado, adotarão as medidas necessárias para adequação de seus procedimentos administrativos às normas contidas nesta lei complementar, ressalvados os direitos adquiridos, inclusive quanto à aplicação do artigo 164, inciso I, da Lei nº 2.854, de 09 de março de 1968. Artigo XXIX. Haverá em cada órgão da Administração Estadual, uma comissão integrada por servidores de carreira, incumbida de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Artigo XXX. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei nº 2.854, de 09 de março de 1968 e demais disposições em contrário.